Vai ter forró Não passo até pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho Não passo até pela mão Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver De madrugada já tem rio Já tem rio, brilhado, que dançado, que dançado E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, que pra bola não é minha olhada E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, que pra bola não é minha olhada Oh, oh, vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu O que nunca viu Vai ter forró Na casa do vinho Você vai ver O que nunca viu De madrugada o forró Tá animado já tem rio E eu tô lá doidinho, doidinho E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, que pra bola não é minha olhada E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, que pra bola não é minha olhada Vamos lá fora Salve, vamos lá fora Obrigado